Eu conheci uma americana lá na vaguejada Ela falava comigo e eu nem entendia nada Na minha cabeça ela só queria pós-rosa E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Vem com a zero, um We made it up, we made it up Surra de swing Vem com a zero, um We made it up, we made it up Surra de swing We made it up, we made it up Surra de swing We made it up, we made it up Eu conheci uma americana lá na vaguejada Ela falava comigo e eu nem entendia nada Na minha cabeça ela só queria pós-rosa E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Vem com a zero, um We made it up, we made it up E não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar E pode chamar de acidente Pós palha que eu não presto E pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe me de cor E sou eu Porque sua boca xingue, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É o passantempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É o passantempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe me de cor E sou eu Porque sua boca xingue, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É o passantempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É o passantempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É o passantempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor É o passantempo que nunca passou 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 Não vou mais me submeter A ficar mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo E mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derreto, tô querendo seu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou com uma vergonha na cara Mas desijo toda vez que te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto, tô querendo seu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou com uma vergonha na cara Jamais desisto toda vez que te vejo Eu não tenho a PC de entretenimento Transpassando na porta, é que é loira Alô, foi de relação, estamos juntos É pra tocar no paredão Ela vem na galopada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Tu toma, tu toma, tu toma, tu toma Vai sacar valona Tu toma, tu toma Vai sacar valona Tu toma, e toma E toma, e toma Sem levar Vai sacar valona Suiguei Veio pra zero, vai Ela vem na cavogada, puta tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na galopada, puta tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Tutomi, 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 Tutomi... Vai chocar Valono Tutomi, Tutomi, Tutomi... Olha aqui, vai chocar Valono Tutomi, 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 Tutomi E toma, vai chocar Valono Suki, ai Que é isso? A PCI, St.T.L, Betto, Podagal, Alon赤? Get it up, get it up, get it up boy Ainda tem grana a fazer por aí Só não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Quando o coração quebra, não fuma, não dá forte Várias bunda no lugar, mas nada que nem pote Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresenta essa bebê com cara de malvada Descendo no Uber com as cunhada Fuma um bebê com gosto de hoje, amanhã rasa E aproveita, me leva pra tua casa E promete prazer, preciso de amor, não Já me confumei que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo bem, tudo tranquilão Se ela me magoar, liga outra que ela tem Mó bundão Essa bicha desconsidera do nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó E ela não quer mais amor, só quer dinheiro E essa bicha desconsidera do nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó E ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro outro forte, depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nigga esse romance, ela só quer tapão Vai, vai, vai Tranquilo, fumando um do bom por aí Sempre na onda, vai, deixa a vibe cair Se quiser colar, vem, é só me seguir Mamá, 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 baby E foda que eu e ela era só Aquela rapa fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal E viciou no meu povo, no estilo tata musical Essa bicha desconsidera do nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó E ela não quer mais amor, só quer dinheiro E essa bicha desconsidera do nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó E ela não quer mais amor Deixa eu quebrar o gelo do seu coração E nem pense romance, ela só quer tapão Tata Santana E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Um choro O valor que não tava bem Sei Tua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Vem com a zero Solta a voz de gata, vai Tô saudade que eu tava Da minha vida Da verdade cachorrada Da verdade putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da verdade cachorrada Da verdade putaria Tô falando Tô aqui fazendo uma Na cabeça Tinha loira A morena E a ruida Hoje não sou eu que escolho Elas que tão escolhendo Pela cara da minha ex Já dei pra ideia Ô saudade que eu tava Da minha vida E da verdade cachorrada Da verdade putaria Ô saudade E olha quem chegou Já tá com alguém E ontem terminou Um choro Falou Que não dava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Vem com a zero Ô saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar de putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa Até a loira Da morena E a ruida Hoje não sou eu que escolho Elas que tão me escolhem Pela cara Da minha ex Já dei pra ideia Ô saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Até uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Cá E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Eu choro no rosto Cê vem aqui Que me acostuma E me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não por Esse erro gostoso Legal Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Quando cê mente Na minha cara Até uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Cá E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Eu choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não por Esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Eu choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não por Esse erro gostoso Calma Deixa eu respirar um pouco E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra ser a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Tu sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala não sente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 É pra dançar forró E vai É nome de AP6 Detenimento Vem cá 01 Vai E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra ser a cabeça Tá judiando de mim Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada Tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor, não tem amor Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala com sede, os sinais não mente Confessa que não tem amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor, não tem amor Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução E deixe você ficar pensando em mim Vai, vai E quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Eu vou E vem com a zero Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução E deixe você ficar pensando em mim Vai, vai E quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de lado Não vai Eu tô cantando pra vocês Eu disse vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente ir Quem sabe faz aí, vai, vai, vai E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vem sentando Vem jogando Vem, vem sentando Tu vem jogando Vem, vem sentando Tu vem sentando Eu disse vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente ir se amar E hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando, e vem jogando Vem, vem sentando Vem jogando Vem, vem sentando Tu vem sentando Oh, 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 oh Cê ainda tá sentando pra vocês, vem com a Jaro Repetório do voo Sucesso Tracy A vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois, quem sabe faz a eu E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar É sequência de love em si E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar É sequência de love em si Tô indo na sua casa conversa sem roupa E é que eu te deixo arra, tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Eu já separei uma grama aqui dentro da beca Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar É sequência de love em si E seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar É sequência de love em si E seu corpo suado e você por cima Por cima de mim, vai E quando eu te encontrar É sequência de love Pra cima, vai, vai Vai começar o TBT da Tata Enche o seu corpo aí Aqui é pra quem tem história, viu? E já são cinco da manhã Já não dormi nada Pensando em tua beleza Eu louco vou ficar Insônia é meu castigo Esse amor é meu abrigo Se você tá comigo Não vou viver em paz Eu sou seu namorado Acorda sempre ao seu lado Se esse é o motivo Dá pra ver o teu olhar Você também não ama Meu coração de chama Antes que me enlouqueça Não quero acordar Eu sou seu namorado Acorda sempre ao seu lado Se esse é o motivo Você que tá em casa Solta a voz e canta assim pra mim Vai Não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão E seus pensamentos Que te faz fazer Assim maltrata o coração Vai, vai, vai E já são cinco da manhã Já não dormi nada Pensando em tua beleza Eu louco vou ficar Insônia é meu castigo Esse amor é meu abrigo Se você tá comigo Não vou viver em paz Eu sou seu namorado Acorda sempre ao seu lado Se esse é o motivo Dá pra ver o teu olhar Você também não ama Meu coração de chama Antes que me enlouqueça Não quero acordar Eu sou seu namorado Acorda sempre ao seu lado Se esse é o motivo Canta comigo Canta comigo Vai, 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 vai Não é amor O que você sente É só obsessão Com a ilusão Nos seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim maltrata o coração Pra cima vai, vai Vamos falar de amor Queria falar desse amor Todas nossas loucuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós Dois brigamos Amor Mas juro que tudo o que fala É da boca pra fora Raiva do momento E a verdade É que você não sai do meu pensamento Enche seu corpo Enche seu coração Canta comigo Vai Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós Dois brigamos Amor Mas sabe que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Choro só de pensar Nem te perder Amor Te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Correndo de amor Todo esse sofrimento Te quero aqui do meu lado Sem você eu não sirvo nada Amor Você sempre foi dono Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe sol Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre Se ares meu amado Amor Amor Queria falar desse amor Das nossas loucuras Aí é pra quem tem história, bebê Vem com a Zero Meu nome já pensei Estreterimento Alô Glauco Alô Isaac Olha que eu não sou de ficar Em mais de uma semana Sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não valei Nas fases de amor Que não valei No nosso cobertor Sentimento Coibido Até parece E quer saber? Eu necessito Desde volta Do calor E sua boca é minha Domina a minha O que é que as suas Tão fazendo? Tô sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as suas Tão fazendo? Tão sozinha Ai, ai, ai Olha que eu não sou de ficar Em mais de uma semana Sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não valei Nas fases de amor Que não valei No nosso cobertor Sentimento Coibido Até parece E quer saber? Eu necessito Desde volta Do calor E sua boca é minha Domina a minha O que é que as suas Tão fazendo? Tô sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as suas Tão fazendo? Tão sozinha Ai, ai, ai Boca é minha Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha Não era pra ser assim Eu ter gostado tanto de você Mas nunca me arrependi Tu foi a melhor coisa que aconteceu pra mim Seu beijo, seu corpo, sua transa Me diz como na algama mexida Caliente, gostosa Me diz quem não gosta Ah, baby, lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby, lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Não era pra ser assim Eu ter gostado tanto de você Mas nunca me arrependi Tu foi a melhor coisa que aconteceu pra mim Seu beijo, seu corpo, sua transa Me diz como na algama mexida Caliente e gostosa Me diz quem não gosta Ah, baby, lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby, lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby, lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo Ah, baby, lembro da gente encostado na parede Jogando de frente, botando de lado Passando a língua de cima pra baixo